Discussão, discussão, bum, bum, bum na cara, bum na cara, câmera, pega, pega isso, pega isso, não perde, o bum, bum na cara, pega essa treta, pega essa treta, discussão, bum, bum, bum na cara, bum na cara, câmera, pega isso, pega isso, não perde, o bum, bum na cara. E aí E aí E aí E aí Uma deusa Uma deusa dessa Juro que eu comprei Uma bacia de bis A bacia de bis Foi pra ele Discussão Discussão Bum na cara Câmera Pega isso Não perde O bum na cara Discussão Bum na cara Câmera Pega isso Não perde O bum na cara Biu, você tá com fome? Não, né? Só levou a pinta doce toda Tá bom A última prova, né, mano? Merecemos Graças a ela Filma aqui Graças a ela Que abriu todas as caixas Abriu Viu? Se eu não tivesse Com sangue nos olhos Você não tava comendo Com sangue nos olhos Eu não estaria comendo Tá vendo? Filma o sangue Filma o sangue aqui Não tivesse com sangue nos olhos Filma o sangue Eu não estaria comendo Bom dia, né, caracos Como é que vocês estão, meus amores? Tudo bem com vocês? Gente Essa camiseta Ganhei E traga muita sorte pra mim Eu gosto dela demais E hoje eu tô usando ela pela primeira vez Agora Estou indo Preparar uma nova música Tá bom? Torcem pra mim A gente vai sentar Vamos combinar Como é que vai ser a música E vamos tentar gravar ela hoje Tá bom? Então vamos com tudo, né, gente? Por isso eu usei essa aqui Ó, tá bonita, né? Tá chique demais, né, pessoal? Mais uma coisa Ó Sobre a jogada areia Meu corpo É pra me escapar Dos pernilongos, sabe? Porque tinha tantos pernilongos lá Aí quando eu jogava assim Na verdade Eu evitava O pernilongo Ficava me picando Sabe? É muito doido demais, gente Ó Vamos nessa, gente Se você tá morando na praia Tá bequeiro Escapar do pernilongo Faz a mesma coisa, tá bom? Você não vai se arrepender, né? Ih Até depois Joga, 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 não quer parar Joga, joga, não quer parar E se eu recaisar Joga, joga, não quer parar 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 Hoje é o dia do que, de gravar música nova Top demais, né? Mas tava com fome Mercadinho Natural mandou pra mim os cuidados de caisar Olha aqui, gente Com uma cartinha linda E esse também Kish Kish se chama Kish E esse aqui também Então, tudo fit Muito obrigado, Natália Pelo carinho, tamo juntos Valeu Agora vou comer tudo E vamos continuar fazendo música Porque o sucesso Discussão, discussão Boom, boom Boom na cara Boom na cara Câmera, pega isso Pega isso Não pegue O boom, boom na cara Pega essa treta Pega essa treta Pega essa treta Vai, viu? Não Viu? Lança essa que você acabou de lançar Vai, Gleice Acompanhe Um dia todo mundo Quem gosta de acordar cedo Tchau Tchau Tchau